A palestra, o senhor Diego Moreira Carvalho. O Diego está atualmente prestando seus serviços na FUNAI. Ele já trabalhou recentemente na Codeplan, aqui do Distrito Federal. Ele é geógrafo e técnico em topografia também, então sabe tudo das coordenadas geográficas e das projeções. Com vocês, então, Diego Carvalho. Bom dia. A ideia dessa apresentação é falar um pouco sobre construção do conhecimento, como sair desse modelo em que o software livre é confundido com cerveja grátis. E eu acho que vai ter mais gente que vai abordar esse tema também no seminário. Não é uma apresentação de caráter técnico, então é mais uma comunicação. É um pouco da vivência que eu tive nesse período, mexendo com o software livre. Está fazendo mais ou menos 10 anos, desde a primeira experiência. Foi em 2006. E minha primeira experiência foi programando em C++ com a Terra Lib. E foi evoluindo. E em 2009 eu comecei a programar para o QGIS. Fiz um plugin para o QGIS. Influência do Luiz Mota, que falou, Cara, dá uma olhada nesse software. E, enfim, comecei a mexer com o QGIS. E, desde então, tenho programado e feito scripts. Durante a apresentação a gente vai ver mais um pouco sobre isso. A primeira coisa é que o free, de free software, não é grátis. E aí o Stallman está mais relacionado com o free speech, com a liberdade de expressão. E essa é a ideia. Então, o software livre, embora ele possa ser não comercial, não ter envolvimento de dinheiro, não quer dizer que ele seja grátis. E ele está muito mais relacionado, como o Jorge falou na apresentação anterior, com a manutenção daquelas quatro liberdades. Aqui está um sumário. Eu fiquei bem tranquilo depois da apresentação do MP, porque minhas apresentações são sempre horríveis. E aí eu falei, Cara, estou de boa, porque não preciso me preocupar. A gente vai passar por esses itens, né? Opa! Como é que eu uso o apontador? A gente vai passar por esses itens aqui. Esses itens não acontecem em sequência, não acontecem sempre todos, mas eles acontecem. Tomara que aconteçam todos. Então, a questão da liberdade, ela também não tem a ver só com a minha liberdade, e nem também apresentar somente o software livre para uma outra pessoa, para que ela seja livre. É possibilitar que essa pessoa amplie a sua capacidade de ser livre, a sua independência. Então, FOIS é uma questão de ideologia. Essa foto é uma foto de uma menininha se negando a cumprimentar o presidente Figueiredo. E às vezes eu me sinto como essa menininha quando me aparece algum projeto com software proprietário. Então, independente do dinheiro, eu fecho meio que a cara, eu tenho me dado o direito de escolher não trabalhar com software proprietário. uma outra questão, e aí, quando a gente fala da questão ideológica, se eu abro mão em um projeto para trabalhar com software proprietário, quer dizer que em algum momento eu estou negando a potencialidade da minha liberdade. Então, quando eu uso, quando eu participo desse projeto com software proprietário, eu estou negando a mim mesmo a possibilidade de mexer ou de distribuir, enfim, ou de modificar esse software, porque eu não vou poder fazer isso. E, quando isso acontece dentro do governo, eu acho que tem uma implicância muito maior com relação aos gastos que são gerados. Então, se eu uso em um projeto software livre, desenvolvo uma nova funcionalidade, necessariamente essa nova funcionalidade vai estar disponível para que outros órgãos se beneficiem desse trabalho. E, quando eu trabalho em um projeto com software proprietário, às vezes, o que me oferecem é uma licença para acessar o sistema. Enfim, isso não me interessa. Faz se faz junto. Então, assim, não existe software livre sem a noção de comunidade. E, esse fazer junto e essa noção de comunidade, ela está aberta para vários papéis. Então, necessariamente, você não tem que ser um desenvolvedor para fazer parte da comunidade de software livre. Então, a comunidade é feita de usuários e esses usuários têm diversos papéis. quando eu comecei a programar, muito lá atrás, eu acho que eu só desenvolvi, eu nem usava. Assim, meio alienado o desenvolvimento. Mas, assim, existem outras formas. Então, eu posso programar, eu posso reportar um bug, eu posso apresentar um problema para a comunidade e essa comunidade se interessar pelo problema e desenvolver uma funcionalidade para resolvê-lo. Eu posso até fazer código para ela. e contribuir com código. Eu posso fazer tradução de interface, tradução de documentação, eu posso doar para a comunidade, para o desenvolvimento. E uma coisa interessante, eu posso ser uma empresa que desenvolve software para a comunidade. E eu ganho para desenvolver software livre. E, por outro lado, eu posso ser um órgão do governo, uma instituição governamental, que contrata o desenvolvimento do software livre. Então, isso é fazer parte da comunidade também. Então, quando o IBAMA desenvolve software, quando a DSG desenvolve software, elas estão fazendo parte da comunidade. O Jorge falou lá da legislação que quando você não encontra um software livre, você poderia comprar um software proprietário. mas, ao invés de comprar um software proprietário, tem as condições. Olha, se você não encontrou um software livre, você pode comprar um proprietário. Mas, por que não pagar para desenvolver um software livre? Talvez seja um outro modelo. Enfim, eu acho que a noção de comunidade é bem ampla e é interessante que todo mundo faça parte. E outra, a gente também tem o direito de só usar e não querer contribuir. Porque você é livre, inclusive, para não contribuir. Aí, falando de colaboração, eu não sei se dá para todo mundo ler o que está escrito no slide. Então, falando de colaboração de código, a gente faz um código e uma vez que esse código é disponibilizado para a comunidade, quando você faz todo o código e ele é um programa fechado, geralmente, você tem que manter ele. Mas, quando você contribui para uma comunidade, essa comunidade adota o teu código e acaba mantendo. Aqui é um comentário de um código. Fala mais ou menos assim, quando eu escrevi esse código, só eu e Deus sabíamos o que tinha nele. Agora, só Deus. se você for tentar otimizar essa rotina, por favor, incremente o contador embaixo, o contador do próximo cara, o desenvolvedor. Aqui, ficou muito ruim mesmo. Mas, o que é isso? Esse código aqui foi comitado em 2009. Aqui tem o meu nome, aqui tem o nome do Luiz Mota. foi a primeira contribuição para o QGIS em software, com o código C++ feito por brasileiro. Foi isso? Então, o nosso código foi para o CORD do QGIS em 2009. E aí, por que eu estou falando que a comunidade adota o teu software e passa a colaborar com ele? Desde 2009, 2010, eu não mexo nesse código. O Luiz Cláudio já falou que isso é uma vergonha. e que tem que mudar. Mas, enfim. Uma outra questão que é muito importante no software livre é a questão do voluntarismo. Na minha cabeça, ela tem a ver com retribuição. Então, eu tenho uma ideologia, eu acho que ela é importante, e eu, de forma voluntária, contribuo para que essa coisa que me é útil continue sendo útil não só para mim, mas que seja útil para outras pessoas. Então, eu vejo valor naquele software e sempre que eu estou mexendo no QGIS e que eu encontro uma funcionalidade nova, ou no post-grid, ou a parte de topologia do post-grid é muito legal, eu fico assim, caramba, alguém se dedicou para fazer isso e às vezes, e às vezes eu fico assim, cara, eu tenho que dar algum retorno. Então, é um voluntarismo, mas meio que como uma sensação de que eu tenho que retornar alguma coisa para a comunidade também. E isso é ligado à questão da ideologia, das liberdades, e de que, poxa, eu estou recebendo uma opção de coisa de graça, por que eu também não posso dedicar um pouco do meu tempo, já que eu não paguei nada para ter isso? A questão da solidariedade, enfim, a gente está falando de comunidade, e a gente, dentro da comunidade de software livre, eu acho que a gente existe uma solidariedade muito grande, do ponto de vista que, embora possa existir competição entre os programadores, mas a ideia de você ter um código disponível, em que todo mundo possa acessar e possa melhorar esse código, por exemplo, eu estou fazendo uma ferramenta, eu não estou dando conta de construir ela sozinho, eu posso pedir ajuda para alguém da comunidade, eu posso disponibilizar o código, pessoas vão ajudar, então, os produtos são produzidos de forma solidária. A questão da independência, isso eu acho que é um ponto crucial, e aí eu tenho um exemplo bem banal, eu estive no Rio agora, essa semana, e a minha irmã tem uma loja no Rio, embora ela seja engenheira e desenvolva software, ela tem uma loja de descartáveis, enfim, e aí ela usa um programa lá para controlar estoque e emitir nota fiscal e ela queria juntar isso num e-commerce, só que o software é proprietário, ela não faz ideia de como essas coisas estão armazenadas, ela não consegue acessar o banco e ela paga uma mensalidade, então, ela fica com medo de parar de pagar essa mensalidade e perder os dados que ela já tem de uma opção de tempo, ela não sabe como integrar o banco de dados dela com o e-commerce, porque ela não tem documentação disso, então, ela não consegue ter independência, e aí a solução que ela está encontrando é se tornar mais refém ainda do software, que é pagar para quem faz o software fazer essa integração, e quando você tem o software livre, você tem independência para fazer essas coisas, porque, em princípio, você tem a documentação do código, você tem como isso é feito, e você tem o próprio código-fonte, então, você conseguiria acessar esses dados, você conseguiria integrar esse software com outros softwares, e ser independente. A questão de governo, eu acho que também é uma situação crítica, é você colocar os seus dados e a gente vê isso nesses softwares de folha de pagamento, enfim, que foi feito, sei lá, há quantos anos atrás, nesses projetos que saíram da caixa de Pandora, e que até hoje, por exemplo, o Distrito Federal era refém do software da folha de pagamento, entendeu? porque ele é uma caixa preta, ninguém entende, não tem manutenção, mas continuam usando porque se não usarem, não vai ter o pagamento, enfim, então, além de você não ser independente, você é refém, eu acho que isso é muito complicado. Criatividade. não sei se vocês se lembram do MacGyver, então, na minha cabeça, o software é feito de uma porção de coisas muito simples, então, você tem várias coisas simples que se juntam e formam uma coisa mais complexa e mais interessante, é meio que isso ali, você tem um chiclete, um selo, uma moeda, um palito de fósforo, e aí você junta isso e faz algo mais legal. E isso tem a ver com a criatividade do programador. Você tem um problema, você tem uma porção de coisas ali, você junta elas e cria uma nova ferramenta que é capaz de resolver aquele problema. Uma outra questão que eu falei um pouco lá no voluntarismo é a questão da gratidão. Então, o que é aquilo? Poxa, eu estou usando uma porção de software e de bibliotecas que são uma mão na roda, que me ajudam a ganhar dinheiro, a tirar o meu sustento, porque alguém sentou e fez aquele código e disponibilizou. Por que não, quando eu sento e faço algum código, por que também não disponibilizar esse código para a comunidade? Então, assim, um, eu me sinto grato porque existe isso e por ser grato eu também contribuo. contribuo pouco, mas contribuo. Negócios. Meu sonho, eu sou geógrafo de ciências humanas, meu sonho é viver da minha arte, vender miçanga. mas eu não tive talento, eu tentei fazer essas coisas, mas minha criatividade fazia coisas muito feias. Sou eu ali, lá no Rio de Janeiro, aquele com... Não, não sou eu, não. Então, assim, o que me parece, às vezes, é que a profissionalização dos negócios dos negócios de software livre ainda funcionam de forma artesanal. E isso está melhorando. Então, mas a gente tem notícias de algumas empresas, isso falando do Brasil, que desenvolvia com software livre, isso para gel, e aí a empresa, ela fecha, ou ela não consegue, e aí agora tem uma nova onda de novas empresas, mas eu ainda vejo muito a questão do consultor sozinho, prestando consultoria e desenvolvendo algumas coisas. E o ideal é que isso mude para um ambiente... Não precisa ser tão sério nem usar terno e gravata, mas que tenha um ar mais formal, mais profissional, que garanta mais direitos para os desenvolvedores, e que esses negócios sejam suportados pelas instituições. Então, assim, quando a instituição começar a contratar desenvolvimento de software livre e exigir que esse desenvolvimento seja realmente de software livre, que vá retornar para a comunidade, eu acho que a gente começa a ter um mercado mais formal com relação a isso. Enfim, eu descobri nesse sábado que os programadores trabalham por reconhecimentos, por like. Então, isso eles contam lá pelos downloads que tiveram das ferramentas ou do código dele ou de quem está seguindo ele no GitHub. Enfim, eu estava bem desatualizado. Eu tive uma atualização com o Luiz Cláudio lá da DSG Tools sobre plugins e QGIs e como estão as coisas e ele falou não, cara, o negócio agora é download. Você mede o sucesso do código pelo número de download. Eu acho que é isso mesmo, tem a ver com reconhecimento. Às vezes, eu faço um código e eu só quero que alguém fale assim, caraca, poxa, você é bom. Tipo, nem há dinheiro. Pode ser dinheiro também e se você ganhar dinheiro e ainda falarem que você é bom, faça, mas, às vezes, é só o reconhecimento. Depois do reconhecimento, tem a questão do conhecimento. E o conhecimento não deve ser uma caixa preta. Ele deve estar, deve permear todos esses processos. O interessante é que, em todas essas fases, todas essas características que a gente abordou aqui, você tem um conhecimento de alguma forma, seja você utilizando conhecimento, gerando conhecimento ou compartilhando conhecimento. E uma característica que eu acho legal, tanto do conhecimento barra software, é que ele é imaterial. E, por ser imaterial, o custo de reprodução dele é zero. Então, eu posso copiar e repassar esse conhecimento e eu repassando ele eu não tenho menos conhecimento. Eu estou distribuindo esse conhecimento. E eu acho que a ideia de compartilhamento, não só do software livre, código-fonte, mas da comunidade, de conversar sobre resolução de problemas, metodologia, processo, enfim, sobre essas coisas, tem bastante a ver com essa produção de conhecimento. Esse aqui é um plugin que eu estou fazendo. Eu comecei ele no ano passado. Eu fiz o código a pedido do meu orientador, na época, o professor Eder, da Embrapa. Então, a ideia era construir uma maquete, imprimir uma maquete 3D do Distrito Federal. Aí eu falei, pô, legal, dá para fazer. Eu vi o formato que a impressora lia, eu falei, é só converter o formato. E aí eu tinha um script que fazia isso, aí eu gerei os blocos para imprimir, os blocos foram impressos, mas isso era um script onde estava lá, leia o arquivo tal, enfim, bem desorganizado. E aí, na conversa de novo com o Luiz Cláudio, ele falou que estava uma vergonha. E aí ele falou, não, cara, disponibiliza isso. E aí, de sexta-feira para cá, não, de sábado para cá, a gente começou a fazer essa tela para disponibilizar ele como um plugin no QGIS. A ideia é que eu tenho uma camada que é um modelo digital de elevação, aí é que eu coloco a dimensão da minha impressora, tanto nos três eixos, em X, Y e Z, nessa telinha, eu escolho a escala horizontal e a escala vertical. E aí, o problema de um outro plugin que eu descobri que já tinha no QGIS, depois que eu comecei a fazer, é que ele não faz essa articulação, ele só gera numa escala fixa. se você bota a escala, ele ajusta o tamanho do bloco, ou se você ajusta o tamanho do bloco, ele ajusta a escala. Aqui você tem independência entre isso e ele cria essa articulação para você conseguir imprimir o teu modelo na escala que você precisa. Então, conforme você vai mexendo nos spin boxes aqui, ele vai mudando o tamanho da grade e você tem noção de como vai ser impresso o seu modelo. Esse aqui é um bloco, o arquivo STL, que é a impressora 3D-L. Esse aqui foram os três modelos, ou melhor, um modelo que foi impresso com três exageros diferentes. A ideia disso é montar uma maquete, ela vai ficar aqui na Embrapa Cerrados. A gente vai ter um projetor que vai projetar os mapas de uso e cobertura do solo do DF, de uso e cobertura da terra, e outras informações em cima do relevo. Ele vai ser impresso em branco. Então, a ideia é você ter um modelo físico, não é um holograma, mas você tem a maquete mesmo, você pode ver e sentir. É uma experiência para fins educativos. É isso. Obrigado. Obrigado.